Oi gente, meu nome é Bruna Pontes, além de ser advogada pós-graduada em Família e Sucessões, eu também trabalho como coach de carreira e estou presidente da Comissão de Coaching Jurídico da UAB Pará. Sim, sou de Belém do Pará, da terra da Joela. Então espero vocês aqui para tomar um tacacá e agora vocês vão dançar, curtir, ficar de boa e na hora da prova vocês vão ficar tranquilinhos, sem estresse, realmente de boa. Porque vocês vão aprender a gerenciar as emoções de vocês, vou mostrar para vocês as técnicas necessárias para vocês utilizarem na hora da prova para ficarem tranquilos. E quando a gente fala de gestão emocional, as pessoas têm uma tendência a achar que é ter inteligência emocional é ser uma pessoa isenta de emoções, não sentir medo e não é nada disso, gente. É muito comum que você tenha medo na hora de fazer o exame da ordem. Isso é extremamente normal, não é nada, seria incomum se você não ficasse muito nervoso, se você não ficar ótimo. Mas o mais comum é que as pessoas fiquem, não se sintam tão à vontade na hora de fazer o exame. Então, por isso, a gente precisa entender que para alcançar um objetivo, nós queremos muito, muitas coisas. A gente quer ter isso, quer ter aquilo, mas a gente não para para pensar quem a gente precisa ser para alcançar esse objetivo. E é isso que o coaching faz. O processo de coaching é um processo que vai te ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos entendendo muito bem, traçando uma estratégia para você conseguir entender muito bem quais são as habilidades, os conhecimentos que você precisa adquirir ou aprimorar para conseguir chegar aonde você quer. Mas para isso, você precisa entender aonde você está hoje. E você precisa também de autoconhecimento para conseguir entender quem é você hoje, no que você é bom hoje, no que você não é bom. E precisa de autoconhecimento também, para você conseguir identificar aonde você quer chegar. Senão, você acaba repetindo o que a sua família, o que a sociedade, o que os seus professores e o que as pessoas falaram que você precisa fazer, e não o que você realmente quer. Então, para isso, você tem que identificar quais são os seus valores, o que realmente é valoroso, o que realmente é importante para você. é estabilidade, o que é segurança, é liberdade, o que é importante realmente para você. É isso que o processo de coaching vai te ajudar, a identificar muito bem tudo isso, para que você siga a sua carreira e a sua vida em consonância com o que você realmente quer. E de acordo com os seus valores, e não com os valores de outras pessoas. E o coach é o profissional que vai lhe direcionar e lhe orientar, lhe dando as técnicas e as ferramentas adequadas para você conseguir atingir esses objetivos. Então, vamos parar para pensar agora, quais são, basicamente, os padrões que nos impedem de chegar onde a gente almeja. Porque todo mundo, como eu falei, quer muito ter alguma coisa, quer chegar em algum lugar, quer passar na prova da UAB, mas não para para pensar o que precisa se tornar. E além de pensar do que a gente precisa se tornar, só pensar nisso não é suficiente. Porque a gente precisa entender também o que impede a gente de conseguir chegar nesse lugar que a gente almeja, que no caso aqui é passar na prova da UAB. O que me impede hoje de passar na UAB? O que te impede hoje de passar na UAB? Para e pense, faça uma reflexão do que está lhe impedindo de estudar, do que está lhe impedindo de conseguir ter o domínio das suas emoções. E existem, basicamente, dois padrões que nos impedem de alcançar os nossos desejos, de alcançar aquilo que a gente almeja. E são as nossas emoções e as nossas crenças e os nossos pensamentos limitantes. Nossas emoções, raiva, tristeza, medo, felicidade. E muitas vezes a gente acha que a tristeza e a raiva, por exemplo, e o medo, são sentimentos ruins e que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas como eu falei para vocês, ter gestão emocional não significa não sentir emoções. Nós precisamos, sim, sentir essas emoções e muitas vezes elas são necessárias para nos impulsionar. Então a raiva e a tristeza também podem ser boas quando a gente utiliza elas para o movimento. Quando a gente resgata delas essa força para agir, para a ação, para se movimentar, para sair do lugar e alcançar os nossos objetivos. Mas, além das emoções, existem as nossas crenças e os nossos pensamentos limitantes. Que são mais um desses padrões que impedem a gente de alcançar nossos objetivos. As nossas crenças e os nossos pensamentos limitantes são todos aqueles pensamentos que ficam na nossa cabeça de eu não sou capaz de passar na OAB, eu não sou bom o bastante, eu não estudei o suficiente, eu não sei se eu consigo. E muitas vezes esses pensamentos vêm até acompanhados de uma crença de que o seu valor depende daquela prova. E não vai ser uma prova que vai ditar o seu valor. O seu valor vai muito além disso. Nós temos, inclusive, várias outras áreas da nossa vida. Nós somos seres sistêmicos e temos a mania de achar que os nossos resultados apenas naquela pequena área da nossa vida, que é o profissional, vai determinar tudo. E não é bem assim. O nosso valor está além. Então, coloque na sua cabeça, a partir de agora, que a prova da OAB não determina o seu valor. Você é uma pessoa de valor e você não precisa de prova nenhuma para mostrar isso para você. E não vai ser prova nenhuma que vai medir isso. E não passando dessa condição, já sabendo que isso não vai mais impedir vocês de alcançar os objetivos, nós precisamos entender o que a gente pode fazer para resolver tanto as emoções quanto as crenças limitantes. Então, vamos começar com as emoções. Como eu posso mudar o meu estado emocional? Primeira coisa, mudando a nossa fisiologia. Utilizando o nosso próprio corpo a nosso favor. Como eu posso utilizar o meu corpo a meu favor? Na hora que eu sentei para fazer a prova e começou a dar aquele nervosismo, a mão começou a ficar trêmula. Eu vi que o nervosismo começou a dominar o meu corpo. O que eu vou fazer? A minha mente e o meu corpo. E o que eu vou começar a fazer? Eu vou respirar fundo, fechar os olhos e respirar. Você parou e respirou junto comigo? Eu não deixo vocês darem print disso, viu gente? Não vão dar print, pelo amor de Deus, eu respirando. Eu recomendo que vocês voltem o vídeo se vocês ainda não respiraram fundo ou dêem uma pausa e respire agora. Porque só de respirar um pouquinho, duas vezes, isso já faz uma diferença brutal. Eu mesma já me senti bem mais calma. A minha voz já vai ficando mais calma. Eu já vou ficando mais leve. E isso foram, não foi nem um minuto. Foram alguns pequenos segundos respirando. Então, sim, a respiração faz muita diferença. Inclusive, a respiração, antes de começar a estudar, ajuda na concentração. E vai ajudar na concentração na hora da prova também. E ajuda também a você ter foco no que você está fazendo. Hoje em dia, a neurociência entende que a meditação é uma das formas mais concisas de, de fato, conseguir fazer com que você impeça a reatividade num momento de raiva e de controle emocional mesmo. As outras formas de mudança da fisiologia para mudar o estado emocional é através da expressão facial que você pode sorrir. E só de sorrir, isso já muda, já vai mudando as suas sensações. E a mesma coisa, o movimento. Por isso que muitos professores indicam se você estiver muito nervoso, que você vá ao banheiro. Porque se movimentar, vai aliviando um pouco a ansiedade. Vai aliviando um pouco esse medo. A postura faz a diferença para que você fique mais autoconfiante. E eu vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. A segunda forma de mudar o seu estado emocional é mudando o foco. Tudo que você foca, expande. Então, se você foca no seu nervosismo ou foca num pensamento de que não vai dar certo, de que você não vai passar e que você não sabe nada daquela prova, é lógico que você vai se sentir assim. E é lógico que quanto mais foco para esses pensamentos e para essa sensação, mais você vai se sentir nervoso. Então, comece a mudar o seu foco. Uma técnica muito utilizada, quando a gente fala da respiração, é importante você botar, sentir também os pés no chão. esse aterramento faz com que você volte para o centro, volte para o estado onde você está, entenda mais o seu corpo, preste atenção no seu corpo. Isso vai fazendo com que você consiga aliviar aquela tensão. E também, uma técnica muito utilizada é olhar no ambiente ao seu redor e procurar cinco objetos e falar o nome do objeto e a cor do objeto. Parece besteira, gente, mas funciona. Por que funciona? Porque você tira o foco do medo, tira o foco da ansiedade e coloca em outra coisa completamente diferente. Então, se você tira por alguns minutos o foco desse sentimento ruim, desses pensamentos ruins, você consegue mudar mudar o seu estado emocional. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui nesse cenário. Mesa amarela, folha verde, calça rosa, blusa branca e TV azul. TV azul não, slide azul. Então, para eu fazer isso, eu tive que parar, olhar ao meu redor e pensar nisso. Porque eu não conseguiria pensar ao mesmo tempo, ah, meu Deus, não vai dar certo, ah, meu Deus, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir terminar a prova e ao mesmo tempo falar tudo isso. Porque eu precisei me concentrar no ambiente. e só de você se concentrar no ambiente ao seu redor, isso vai trazendo você para o aterramento, para o chão, para onde você está e vai fazendo você se sentir mais calmo, porque o foco vai sendo dissipado. Ainda sobre a mudança do estado emocional pela fisiologia no nosso corpo, já sabemos que os nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamento. Pois aí, a neurocientista Annie Curry, ela começou a estudar se o contrário também era verdadeiro. Se a mudança do nosso comportamento, ou seja, da fisiologia do nosso corpo através de poses, conseguiriam mudar os nossos sentimentos e, por consequência, os nossos pensamentos. E aí, ela fez uma pesquisa com pessoas dentro de uma sala durante um período de tempo, fazendo as poses de poder. que são essas poses aqui. A pose, a famosa pose da Mulher Maravilha. Então, ela deixou essas pessoas fazendo essas poses de poder em uma sala e pessoas fazendo poses de tristeza, como o Charlie Brown com a cabeça baixa, pose de quem está triste, de quem está nervoso, de quem está envergonhado. E ela conseguiu concluir ao final da pesquisa dela que a tolerância ao risco, a tolerância à coragem das pessoas que fizeram a pose de poder aumentou em 86%. Ao passo que a testosterona também aumentou em 20% e o cortisol diminuiu em 20%. Ou seja, ficou mais do que comprovado que de fato o nosso comportamento influencia nos nossos sentimentos e influencia nos nossos pensamentos. Inclusive, depois, vocês podem ver o TED Talks da Annie Curry, onde ela explica essa teoria e ela explica mais aprofundado durante 20 minutos essa pesquisa que ela fez o TED Talks que são essas palestras rápidas de ideias inovadoras onde vocês podem pesquisar até no Google que vai aparecer, coloque lá linguagem corporal poses de poder em McCurry que vai aparecer. Fica aí de dever de casa para vocês. Então, a McCurry tem uma frase muito famosa que ela diz não finja até conseguir, finja até se tornar. Ela diz que quanto mais você falar aquilo para você, quanto mais você pensar que você pode, quanto mais você pensar que você é capaz e quanto mais você acreditar nisso e quanto mais você fingir porque pode ser até que você não acredite ainda mas as nossas palavras tem poder e os nossos pensamentos tem poder porque a gente já viu que os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos que geram o nosso comportamento. Então, eles têm o poder de mudar o nosso comportamento. Então, comece a partir de agora a mudar o que você fala e a mudar o que você pensa primeiro para depois mudar o que você verbaliza. Então, não fale mais que você é um zerado ou que você não é capaz de passar na OAB ou que você não vai dar conta que é muito difícil. É sim desafiador mas você é capaz de conseguir como qualquer outra pessoa. agora que eu já conversei com vocês sobre como mudar o estado emocional através da fisiologia e através da mudança de foco nós vamos conversar sobre como combater as nossas crenças e os nossos pensamentos limitantes. Assim como as nossas crenças limitantes como eu falei anteriormente surgem a partir de um pensamento repetitivo da mesma forma a gente pode combater essas crenças através de pensamentos repetitivos só que positivos. Se as crenças limitantes surgem através de vários pensamentos de não sou boa o bastante não sou suficiente nunca vou conseguir passar na prova da OAB isso não é pra mim quanto mais eu alimento isso é lógico que eu vou alimentar sentimentos ruins e um comportamento ruim também ao passo que se eu começar a alimentar novos pensamentos assim como esse potinho que tem aqui na foto um potinho de bolinhas cheias de bolinhas amarelas a gente pode imaginar que esse potinho está cheio de crenças e imagine que primeiro esse potinho estava cheio de bolinhas pretas que seriam simbolizariam as suas crenças e os seus pensamentos limitantes não sou bom bastante na prova da OAB pra passar na OAB não me acho inteligente não acho que consigo fazer nada direito você vai somando esses pensamentos e fazendo com que por repetição se tornem crenças limitantes então como fazer com que essas crenças limitantes vão sumindo desse potinho inserindo repetidamente pensamentos novos que coloquem novas crenças só que agora crenças impulsionadoras crenças que façam com que você tenha um movimento impulsione pra conseguir atingir os seus objetivos então você vai começar atacando cada um desses pensamentos negativos com pensamentos positivos a esse respeito quando esse pensamento vier você já contraataca com o novo pensamento positivo e vai enchendo novamente esse vidro com bolinhas amarelas que seriam as crenças impulsionadoras que vão lhe ajudar a alcançar o que vocês realmente almejam através da inserção de novas crenças então se antes você alimentava esse potinho que no caso é a sua mente com crenças negativas agora você vai começar a alimentar com bons pensamentos que repetida às vezes depois de tanto você repetir 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 lembra da N. Curry você vai acabar se tornando aquilo que você acredita que é ou que você nem acredita ainda mas de tanto você repetir aquilo você começa a acreditar naquilo então comece a inserir novos pensamentos repetidas vezes para que eles se tornem crenças impulsionadoras e a outra forma de combater as crenças limitantes é entender qual é o medo que está por trás dela porque toda crença limitante tem um medo por trás e aí a gente começa a analisar esse medo é um medo autêntico ou é um medo irreal porque pode ser que seja um medo real mas na maioria das vezes não é a gente tem uma capacidade de criar e fantasiar situações trágicas muito grande então na maioria das vezes os nossos medos nunca vão acontecer e são medos totalmente irreais mas quando for um medo autêntico um medo que realmente faz sentido se eu vou fazer a prova da UAB e eu não estudei absolutamente nada faz sentido eu ficar com medo e eu ficar nervosa achando que não vou passar aquilo realmente faz sentido porque eu não estudei o bastante a questão é que na maioria das vezes ainda que você tenha estudado muito você vai achar que não estudou bastante então você precisa entender quando de fato aquele medo é um medo realmente autêntico é um medo que realmente faz sentido mas voltando para a situação da UAB digamos que aquele medo realmente faça sentido faz sentido eu estar um pouco nervosa para fazer a prova porque eu realmente não estudei absolutamente nada para fazer a prova ainda que eu tenha estudado durante cinco anos de faculdade é até normal que eu me sinta com medo na hora de fazer a prova ok pode ser que aquele medo seja autêntico mas aí a partir do momento que você entende que aquele medo é autêntico você pode analisar o que fazer para amenizar aquele medo o que eu posso fazer naquele momento para amenizar esse medo eu posso utilizar a mudança de foco e a fisiologia como a gente já conversou anteriormente para mudar esse estado emocional e acalmar esse medo e eu posso também criar um antídoto para esse medo eu posso também entender se esse medo vier no período em que eu ainda estou estudando para a prova se essa crença de incapacidade vier nesse momento e provavelmente vai vir pode ser que venha para a maioria das pessoas venha esse medo e essa crença limitante que está pautada nesse medo está fundamentada nesse medo então se vier esse medo e você achar que realmente é um medo autêntico que faz sentido você ter medo da prova por conta disso e tudo mais para e pense qual vai ser o antídoto o que você vai fazer durante a sua preparação para que você se sinta o mais seguro e o mais tranquilo para chegar na hora da prova e sentir que está preparado para e pense agora o que que iria fazer com nas circunstâncias perfeitas o que você faria que iria fazer com que você se sentisse tranquilo o bastante para isso e comece a fazer isso a partir de agora bom agora que eu já falei para vocês tudo que impede vocês de alcançar um bom resultado na prova da OAB e já dei algumas técnicas necessárias eu sei que foi pouco tempo mas eu tentei passar o máximo de conteúdo para vocês nesse breve período de tempo que nós tivemos aqui e vocês podem ficar totalmente à vontade para sanar qualquer tipo de dúvida comigo me mandando uma mensagem no meu Instagram arroba bruna pdo e também eu passei um exercício aqui para vocês que vocês podem dar um print e me mandar a resposta por direct do meu Instagram arroba bruna pdo e eu vou responder todos vocês e ajudá-los para que vocês consigam ter o melhor resultado possível não só na prova da OAB mas em toda a vida profissional de vocês conte comigo muito obrigada e aí e aí Obrigado.